E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos resumos das nossas aulas, a gente vai agora ver as estruturas condicionais. E aí a gente vai começar, então, pela estrutura C e C não. Bom, conceitualmente falando, as estruturas condicionais ou os desvios condicionais, eles vão ser utilizados quando a gente quiser que alguma parte do nosso código não seja executado ou então seja executado. Ou seja, quando o nosso algoritmo tiver que tomar uma decisão, então o algoritmo tem que decidir, ele tem que escolher se ele executa uma parte do código ou se ele executa outra parte do código. Essa parte do código que ele vai executar ou não vai executar são linhas do que a gente viu até agora. Então a gente pode ter lei, a gente pode ter escreva, a gente pode ter declaração de variáveis. Isso tudo a gente pode ter nesses trechos de códigos. Bom, essa mesma escolha a gente faz, por exemplo, no nosso dia a dia. A gente, por exemplo, toma uma decisão de às vezes, ó, se tiver sol, eu então vou para a praia. Se tiver chovendo, eu vou ao shopping. E aí, traduzindo isso a nível do computador, o computador também vai funcionar da mesma maneira. A gente vai ter que dar para ele essas condições. Ou seja, por exemplo, computador, ó, se eu passar para você que hoje o tempo está com sol, então você tem que mostrar a mensagem que a gente vai para a praia. Se não, aí a gente vai então aprender como é que a gente escreve esse código. Se por acaso ele falhar, ou seja, não for sol, automaticamente ele já vai para o shopping. Bom, mas aí então, só para a gente fechar a parte conceitual, como é que a gente vai então saber se no exemplo anterior ele tem que ir para a praia ou ele tem que ir para o shopping? Isso a gente vai saber de acordo com o resultado de uma comparação que ele vai realizar. Essa comparação que a gente chama operação lógica, ela só vai ter dois possíveis resultados. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Ela não vai ter uma terceira opção. Ah, mas vamos supor que no meu código eu tenho uma terceira opção. Ou até, voltando lá para o nosso exemplo, se eu tivesse aqui uma terceira opção, sei lá, se tiver sol, eu vou para a praia. Se tiver chuva, eu vou para o shopping. Mas se o tempo só tiver nublado, eu vou para o parque, por exemplo. Então teria uma terceira opção. E aí a gente vai ver como é que a gente também monta essa terceira opção nos nossos algoritmos. A parte conceitual realmente fica mais difícil da gente enxergar, mas vamos então ver agora um exemplo prático. Vamos então imaginar a seguinte situação. A gente tem que montar um algoritmo e esse algoritmo deve mostrar uma mensagem de saída. Que mensagem de saída é essa? O algoritmo então vai pedir a idade da pessoa, né, dada uma idade, e ela tem que mostrar se a pessoa pode votar ou não. Beleza? Existem algumas regras para isso. Quais são as regras? Então vamos às regras. Bom, menores que 16 anos não podem votar. Beleza? A partir de 16 anos todos podem votar. Porém, entre 16 e até 17 anos, na verdade aqui é 17, não 18, o voto é opcional. Entre 18 e 70, o voto é obrigatório. Maior que 70, o voto volta a ser opcional. Bom, até a aula agora com desvio condicional, como é que a gente faria isso? Então aqui no nosso algoritmo, o que a gente tem? Ele declara a variável idade, depois ele pede então a idade, ou seja, ele lê a idade do teclado e em seguida ele mostra então as seguintes mensagens. Não pode votar, voto obrigatório, voto opcional. Porém, aqui a gente tem um problema, né? Porque toda e qualquer idade que eu entrar, ele vai sempre mostrar as três mensagens. Por quê? Até o resumo dessa aula, a gente ainda não tinha visto as estruturas condicionais. Então os nossos algoritmos, eles sempre executavam todas as linhas, ou seja, essa linha era executada, depois ele ia para essa linha, depois ele ia para essa, depois para essa, para essa e para essa. Tudo bem? A partir de agora a gente não vai fazer mais isso. O nosso algoritmo, de acordo com o valor que a gente entrar aqui nessa variável idade, ele vai ou mostrar essa mensagem, ou mostrar essa mensagem, ou mostrar essa mensagem. E ele não vai mais mostrar as três mensagens juntas. Ele vai mostrar uma dessas três. Tudo bem? Como é que a gente faz isso então? A gente vai utilizar inicialmente a estrutura condicional do C. E aí a gente chama essa estrutura de desvio condicional simples. Como é que a gente escreve? Então a gente vai escrever a palavra C e vamos abrir parênteses. Dentro do parênteses, nós vamos então colocar a condição. Nós já vamos ver como é que a gente monta essa condição. E depois nós fechamos novamente o parênteses. Bom, a gente depois abre e fecha chaves. E aí, o conteúdo que tiver aqui dentro dessa abertura e desse fechamento de chaves vai ser o comando que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Então, se sai verdadeiro dessa condição, ele vai executar o trecho de código que tiver entre as chaves. Se for falso, ele não vai executar nada. Ele vai então ignorar essas linhas que estão dentro das chaves e vai continuar executando o código abaixo do fechamento da chave do C. Então, como é que a gente monta essa condição? Como a gente falou, essa condição vai ser uma comparação. Para a gente realizar a comparação, a gente vai utilizar então os operadores relacionais. E aí, quais são os operadores que nós vamos utilizar? Então, nós vamos utilizar o maior, o menor, o maior igual, o menor igual, o igual, ou seja, a igualdade entre dois itens e a diferença. Reparem que o igual, a gente vai utilizar dois símbolos iguais. Porque um símbolo de igual só, a gente utiliza para atribuição de valores. Lembra? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma variável aqui, idade igual a 10, esse símbolo aqui de igualdade que a gente está usando aqui, que é um símbolo apenas, ele serve para pegar o valor que está à direita do símbolo de um igual e guardar na variável que está à sua esquerda. Tudo bem? Já que a gente já viu os operadores relacionais, como é que a gente vai montar então uma condição, né? Aquele conteúdo que vai ficar dentro do C. A gente vai montar da seguinte maneira, variável, o operador e aí o valor que a gente quer. Então, por exemplo, eu poderia ter a variável idade e colocar que ela é menor do que 20 anos, por exemplo. Beleza? E aí é que eu estou sempre colocando, se a gente for reparar, uma variável e um valor fixo. Porém, a gente poderia ter a comparação entre duas variáveis. Beleza? Lembrando só que eles têm que ser do mesmo tipo. Então, como a gente falou anteriormente, Só para a gente ver o teste aqui, eu diminuí apenas as saídas para não pode votar e votar. Depois a gente detalha um pouquinho mais. Então, vamos testar aqui. Digite uma idade. Eu vou colocar 5 anos. Não pode votar e depois já mostrou pode votar, está vendo? Vou pular a linha aqui só para a gente ver a diferença. Não pode votar e pode votar. Coloca 30 anos. Não pode votar e pode votar. Então, repare que é exatamente o que a gente falou. Ele está mostrando as duas mensagens. Então, agora a gente vai fazer a condição aqui. Se idade, que é a variável que a gente está utilizando, for menor do que 16, o que vai acontecer? Ele, então, tem que mostrar a mensagem não votar. Tudo bem? E aí, eu vou, nesse momento, comentar essa pode votar aqui. Vamos rodar agora o nosso código só para ver. 5. Não pode votar. Se eu colocar 30, já não mostra mais nenhuma mensagem. Beleza? Então, o nosso programa está começando a funcionar. Porém, se a gente for observar, se eu colocar uma idade maior do que 16, ele não está mostrando nenhuma mensagem. Porque ele só está vendo a condição verdadeira. E aí, vamos voltar para o slide, que a gente vai aumentar esse nosso comando. Bom, então agora a gente vai ver mais um complemento da estrutura condicional C. O C, ele vai sempre ser executado, lembra? Se essa condição for verdadeira. Então, se ela for verdadeira, ele executa esse trecho de código. E se for falso? Bom, aí é que entra o senão. O senão, então, vai ser executado, ou seja, ele vai executar todo o conteúdo que tiver entre a abertura de chaves do senão e fechamento de chaves do senão quando a condição for falsa. Então, essa parte daqui, ele executa quando for falso e essa parte aqui, ele executa quando for verdadeiro. Isso de acordo com a condição que a gente viu. A gente vai utilizar os operadores relacionais, normalmente uma variável, comparando com outra variável ou com algum valor. Tudo bem? Então, vamos voltar agora e alterar aquele programa para que ele tenha também o senão. Então, agora aqui, a gente vai colocar o senão. Vamos abrir e fechar chaves. E aí, a gente, então, coloca a outra mensagem. Repare que o senão, ele não tem comparação. Ele serve exatamente como o seguinte. Esse foi verdadeiro? Eu executo isso. Se não, se for falso, eu já entro aqui direto. Tudo bem? Vamos, então, rodar de novo o nosso algoritmo. Idade 5, não pode votar. Idade 30, pode votar. Então, o nosso algoritmo está atendendo até esse momento. Bom, o fluxograma, então, aqui à esquerda, nós temos, então, o pseudocódigo, em Portugal. Então, repare que ele tem o verdadeiro e ele tem o falso. Beleza? O que ele vai ser executado? No fluxograma, então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma setinha chegando até o losângulo. Dentro do losângulo, a gente coloca a condição exatamente igual como está no Portugal. E aí, a gente vai ter duas setinhas saindo. Uma para verdadeiro e a outra para falso. Tudo bem? E aí, aqui dentro, a gente vai colocar os comandos que a gente tiver tanto no verdadeiro quanto no falso. Só lembrando que dentro aqui desse comando que está comentado escrito verdadeiro e desse comando comentado escrito falso, eu posso ter todo e qualquer comando que a gente comandos que a gente viu até agora. Então, eu posso ter leia, escreva, posso ter o outro se, senão, posso ter declaração de variável, cálculo, o que eu precisar, eu posso colocar aqui dentro desses trechos de códigos. Tudo bem? Bom, inicialmente era isso. A gente continua, então, complementando esse nosso exemplo no próximo vídeo e aí a gente vai ver a segunda estrutura de desvio condicional que é o escolha caso. Bom, um abraço, pessoal. Bons estudos.